Olha gente, a polícia de carro do Rio Claro, no sul de Minas, procura pelo aquele mandraque do furto que eu falei. Entrou ali, sorrateiro, deu um pulão, entrou no açougue, ó. Fez a limpa, fez a limpa. Até um lanchinho ele se errotou. Ô gente. Ô Rafael Silva, conta pra gente. Um homem aparece caminhando na rua e depois na calçada. Ele está de bermuda e usa um capuz pra esconder o rosto. O suspeito caminha de um lado para o outro. Pouco tempo depois decide pular o muro. Já uma câmera dentro do açougue mostra o criminoso engatinhando no chão do comércio. Até o momento, ninguém foi preso. Ô, tem mandraque do furto demais, né não? Te fala a verdade. A cara de pau dos sujeitos, ó. Vamos ver de novo a cena? O cara chega de muito, né?